Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, quando vocês estão tudo certinho. Oi, meu amor! Como que você tá? Tudo certo? Tudo beleza? Beleza! Domingão, gente! 11h45 da manhã, já acordamos... Já acordei super cedo, 6h40, que meu amor chegou do serviço. Isso! Aí nós fomos fazer o quê? Nós fomos levar o Rex, batemos papo com a Rose, né meu amor? Um tempão, depois nós tomamos café, depois a gente foi dormir, aí acordamos... Pouca coisinha! Pouca coisinha, é, não foi muito não. Aí já era o quê? 9h quase, quando a gente foi dormir. E aí acordamos 9h... Ai, peraí, é, tirar da carroça, gente. Carroça tá ali passando. Peraí. Carroça. Enfim, daí nós fomos dormir, acordamos 11h20. Aí agora nós estamos indo abastecer o carro. Depois temos que ir no mercado, na Swift, ali. É. Temos que comprar arroz, lembra que eu falei? Ah, sim. Arroz, sal. Tem mais uma coisa que eu tenho que comprar. É o arroz, sal. Tem óleo? Comprar um óleo. Tinha mais uma coisa, meu Deus. É, a gente podia ter feito ali esse tijinho. Manteiga, margarina. Margarina. Exatamente. Margarida. É. Então agora a gente vai ali abastecer, depois a gente dá sequência. Margarida. 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 A CIDADE NO BRASIL Chegamos aqui, está lotado Mas a carroça entrou aqui também Tem que puxar mais para frente, colocar um pouco Tá bom? Alcança E aí? Dá? 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 Temos turma Agora vamos lá Dentro Cadê? Sobrecoxa Sobrecoxa Cadê a picanha? Capão Medalhão Nossa, picanha Olha só Mas é de cordeiro Ah, tá Ah, tá Aquele negócio de cordeiro Ah, é? Ah, tá. Eu acho que é esse daí. Ah, e depois você pergunta pra ela como que ela fez aquilo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, vem cá. Ah, é? Gente, ó, chegamos aqui no mercado, o estacionamento lotado, gente, Vufu Cuca, entendeu? É, um monte de gente, um Vucu Vucu daqui, um Vucu Vucu dali, né, não? Ai, metabal. E lá vamos nós. Olha o tempo como que tá. Tá lindo. Tá tudo lotado, ó. É. Meu amor, pra ele pegar o carrinho. Olha os ovos de Páscoa. É, vamos logo na margarina, né? Olha que baratinho, R$ 79,90, R$ 88,00. Super em conta. Esse aqui é quanto? R$ 16,00. R$ 1,5 kg. Essa é ondulada? Essa é ondulada. Tudo ondulado. Tudo, tudo. Turma, acabei de pesar ali agora, e vocês não acreditam na boa, maravilhosa notícia. Estão com 97 quilos. Viu? O esforço, não o sacrifício, né? Porque sacrifício é uma coisa muito ruim de falar. Mas o esforço de deixar de comer certas coisas, né? Tá surtindo efeito maravilhoso, né, gente? Vamos combinar? Né, meu amor? Olha que legal. Parece que não, mas... Olha... Você tá de dieta? Não, dieta não. Eu tô comendo tudo de pouco, antes de tudo um pouco, reduzindo, como vocês sabem, que eu já falei milhões de vezes. Mas... Isso é um bom sinal de que, se você faz certinho, você vê resultado. Né? Maravilhoso! 1h25 agora, neste momento. O arrozinho já está quase pronto. Já lavei a loucinha ali, ó. E... My Love tá com a churrasqueirinha aquela elétrica. Então nós vamos fazer a nossa mistura. Ontem a gente fez ali na airfryer. E hoje nós vamos fazer lá na churrasqueirinha elétrica. Que daí não tem fritura, não tem cozimento. Turma! Eu comprei o açúcar demerara. Cadê? Demerara tá aqui, ó. Este. Quer ver? Olha aqui, turma, ó. Classe cristal bruto tipo demerara, tá? Ó, açúcar natural demerara. Esse daqui é pra fazer o bolo que eu falei pra vocês. Eu não sei se eu cheguei a falar. O bolo de... Falei, eu acho que falei no vídeo passado. É... Que a Maricela deu a receita. E aí eu não achei a farinha de aveia. Eu vou ver se eu acho amanhã ou depois, não sei. Mas eu quero fazer logo. E também quero... Já comprei a banana, né? Mas eu quero fazer... Como que diz? A panqueca de banana. Eu tinha esquecido da receita. Daí eu acabei não comprando as outras coisas, sabe, gente? Mas eu preciso comprar. Mas olha só. Tô tão feliz de pesar e tá com 97 quilos, gente. Maravilhoso, hein? Só em pensar que eu acho que em dezembro, comecinho de dezembro, finalzinho de novembro, dezembro, mais ou menos assim. Eu tava ainda com 102, 103 quilos. Né? Tava acima dos 100. É assim, aos pouquinhos, né? A gente vai vendo o resultadinho. Mas... Não é fácil, mas não é impossível, né? Só isso. E... O reiquinho tá lá com o meu amor. E é isso. Só tô esperando terminar aqui. Pra levar pra lá essa panela. Não sei se tem... Ah, tem que levar copo. Eu esqueci. Ia comprar suco de laranja. Acabei esquecendo. Vontar e tomar suco de laranja. Laranja natural. Eu ia comprar um pedaço de melancia também, mas acabei não comprando. Só comprei a banana mesmo. Porque ela tá meia verdolenga, mas... É... Acredito que amanhã, já depois, com esse calor que tá fazendo, já vai ficar ótimo pra consumo. Ai, deixa eu tomar meu suplemento também, né? Ó, turma. Achei essa farinha aqui. Maristela, espero que seja essa daqui, ó. Farinha de aveia integral. É. Pelo menos assim dá pra fazer... Ó, farinha de banana verde. 23. E essa daqui, 6,98. É. É. Aquela farinha... Guaraná em pó. Ok. Guaraná em pó. É. Ó, farelo de... Aveia. Aveia. Açúcar mascavo. Farinha de mandioca, ó. Orgânica. É. Legal, mas eu acho que se comprar... Ó, açúcar natural e demerara. Sim. Igual aquela que a gente comprou lá. Uhum. É... Se a gente comprar naquelas lojas que vende produto natural, deve ser mais em conta. Tomei banho agora, turma. E deixa eu falar. Eu não vou mostrar ainda aqui as axilas, gente. Porque... Eu lembro que eu falei... Eu acho que eu fiz antes da viagem. Lembra que eu fiz antes da viagem? Quando eu fiz aquele da... Aquele que eu fiz ali na sala. Que foi de... Do que mesmo, gente? É... Bicarbonato. Aspirina. E mais do que mesmo? E... Limão. Já deu uma boa clareada aquele dia, né? Depois eu comecei a usar a Anitta, lembra? Vocês estão lembrados, né? Que me perguntaram... E a axila, como que tá? Aí eu falei... Se eu não me engano, eu comecei a usar esse daqui... Bem no comecinho de fevereiro. Depois eu vou ver o dia certinho, só pra eu ter certeza. Mas se eu não me engano, foi no dia 4, se eu não tô enganado. E aí eu ainda falei... Quando foi no comecinho de março... Porque aquela caixinha fala que com 4 semanas você já vê o resultado. A única coisa que eu posso adiantar, gente, é que realmente dá resultado. Lógico que isso aqui, né? Do jeito que tava... Depois eu quero tentar ver se naquele vídeo lá do que eu fiz com limão... Se eu mostrei direitinho, porque tava bem escuro. E agora já tá bem assim... Falta pouco, sabe, gente? Em vista do que tava... Nossa! Eu acho que uns 90%, assim. Sabe? De verdade. Com o auxílio daquele ali também. E eu não quero ficar misturando, né? Tipo... Tô passando aquele, só vou usar aquele. Gente, a gente sai do banho derretendo, né? Então eu vou continuar usando e depois eu vou comprar novamente mais um. Que eu lembro que foi 17 reais aquele frasquinho lá, aquela bisnaguinha. E eu vou continuar usando. Acho que dá pra um mês e pouquinho. Pede pra usar duas vezes ao dia. Só que às vezes eu lembro, passo de dia, às vezes não. Mas eu não tenho usado mais desodorante, tá, gente? Desde então. Tô usando somente ele, porque ele é bem cheirosinho, sabe? Bem cheirosinho mesmo. Parece até aquele desodorante de potinho. E fica um cheirinho gostoso. Então, por isso que eu não tô usando desodorante. Mas ele não proíbe você usar desodorante. Ele fala que você pode passar ele. Depois de um tempinho, você vai lá e pode passar ele. Entendeu? Aliás, você passa ele, demora alguns minutos. E aí você pode passar o desodorante que você tá acostumado. Desde que não seja, eu acho que com álcool, essas coisas, né? Então, o que que acontece? Aí quando for lá no comecinho de... Agora de março. Daí eu mostro pra vocês, tá? Daí a gente faz um comparativo, né? Tô aqui só pra guardar aqui a toalha, peraí. Aí a gente faz um comparativo. Lá da primeira vez que eu passei o bicarbonato com limão e aspirina. E depois daquele dia que eu fiz ali no estúdio, já usando esse da bisnaguinha. E a gente vê, né, se realmente valeu a pena. Eu acho que valeu muito a pena. Entendeu? Turma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreve. Não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço. Tudo bem, grandão? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser... Ah! Eu não mostrei a gente almoçando. Esqueci, tá, gente? Eu tava ali mostrando o arroz. Depois a gente foi lá pra cima, que a gente foi almoçar lá. Daí conversa vai, conversa vem. Mas ela veio. Entendeu? Quando eu vi, a gente já comeu. Acontece. Tá bom? Beijo! Música 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 Música